Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui no cemitério municipal, viemos conversar com o diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação, Coronel Hipólito, que é responsável pela engenharia por esse projeto de ampliação do cemitério. Viemos saber como é que está essa obra já em fase de finalização, né Coronel? Correto. É uma obra que iniciou no final de julho, todos se lembram aí como estava a questão do Covid em Paraguaçu, muitos morrendo aqui, está faltando espaço no cemitério, então havia uma urgência para que houvesse mais vagas aqui no cemitério. Então, houve uma contratação emergencial, houve uma licitação, tudo dentro da lei. E, de início, já foram feitos muito rapidamente os muros, né? Mas só esclarecendo, não só os muros foram feitos, também nesse contrato, também estavam os túmulos. Então, 130 túmulos foram contratados, né? Para que fossem construídos aqui, não só aqui, mas também outros em Conceição de Montalegre e também o cemitério de Roseta. Então, foi ampliado nesse trecho da Avenida Bandeirantes e também na Siqueira Campos. Infelizmente, como o senhor disse, por conta do alto número de óbitos em Paraguaçu Paulista, houve essa necessidade urgente, né? De ampliação desse espaço. Sim, e a empresa, tivemos uma sorte, né? Porque a licitação, a empresa trabalhou muito rápido, já está, vamos dizer assim, praticamente pronto, só faltando algum detalhe como pintura, alguma coisa assim, né? Mas já faz algum tempo que ela pode receber corpos, pois já pode ser enterrado aqui na parte nova, né? Graças a Deus ainda não foi necessário, né? Mas já está disponível, temos 130 vagas aqui disponíveis aqui, né? Até para suprir a carência que vem a ter. Então, é um detalhe importante, né? A importância de uma obra fiscalizada, que nessa gestão tem se preocupado, é fiscalizar as obras. Com uma fiscalização bem em cima do serviço, houve uma sobra, né? Do recurso. E com essa sobra, está sendo reformado o cruzeiro. O cruzeiro aqui do cemitério. E também foi permitido fazer outros túmulos, os outros cemitérios, como Conceição ou de Roseta. Agora, como o senhor citou o cemitério de Conceição, é importante a gente destacar que esse espaço em Conceição de Monte Alegre, ele será também utilizado para futuros sepultamentos, né? Sim. Como já falamos anteriormente, reafirmando aqui, esse espaço aqui é provisório. 130 aqui, 130 vagas aqui, não vai suprir a necessidade por muito tempo. Então, algo mais definitivo, já estamos fazendo um projeto para que a ampliação seja feita no cemitério de Conceição de Monte Alegre. Lá sim, seria algo mais definitivo, né? Toda a estrutura vai ser dada lá. Para você ter uma ideia, já está sendo feito um projeto de pavimentação, uma emenda parlamentar já foi destinada para que houvesse a pavimentação do trecho da rotatória até o cemitério. Então, já vai ser dada toda a infraestrutura que o local lá merece. Agora, Coronel, aqui, como a gente viu e o senhor já falou, já está em fase final de conclusão aqui dessa obra, desse espaço de ampliação, né? Qual que é a previsão aí para a finalização? Ah, aqui, segundo a empresa, né? Aí depende também de chuva, talvez venha uma chuva nos próximos dias, talvez duas ou três semanas. Então, é pintura, tem o cruzeiro que vai ser feito, não estava previsto, mas como sobrou dinheiro, há uma necessidade de se reformar, então vai ser reformado o cruzeiro. Então, acredito que umas três semanas será toda finalizada aí. E mais um detalhe que nós nos preocupamos também é com a parte urbanística da reforma. Vocês observarem a rua, ela não foi alterada as suas dimensões, a calçada, as dimensões padrão, conforme a legislação do município, superior a dois metros, acessibilidade. Então, a questão da drenagem, a drenagem foi dada, a drenagem superficial. Então, toda a preocupação no projeto urbanístico tivemos essa preocupação também. Então, nós conversamos com o diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação, Coronel Hipólito, que nos falou sobre a obra de ampliação aqui do Cemitério da Paz em Paraguaçu Paulista. Muito obrigada, Coronel. Obrigado, estamos à disposição.